Música Deputados iniciam votação de matérias e devem iniciar o recesso do meio do ano na sexta-feira. Entre os projetos a serem apreciados e votados está a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias do Governo, para o próximo ano. Detalhes você acompanha na reportagem de Rogério Wenceslau. Nesta quarta-feira, além da sessão ordinária durante o período da manhã, os deputados também se reuniram em plenário à tarde, para análise e discussão dos mais de 20 projetos de lei que serão votados até esta quinta. Entre as matérias apreciadas estava a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Governo, a LDO. Um dos pontos que ainda impedia a votação era a questão das emendas apresentadas por deputados, algumas ainda sem resposta por parte do governo. Mas alguns parlamentares se deram por satisfeitos na batalha para mudar a LDO e garantir que o Executivo cumpra o que foi acordado. O governador Tião Viana nos garantiu e me garantiu, inclusive, na manhã de hoje, de que a partir do ano que vem ele libera as emendas. Isso é importante, é um tabu do parlamento. Eu acho que também isso aí já vem a fortalecer o parlamento naquelas discussões que nós temos. O presidente da casa, deputado Elson Santiago, garante que há consenso entre os parlamentares da base aliada e o governo terá votos suficientes para aprovar a LDO e outros projetos do Executivo. Nós temos mais 13 projetos do Poder Executivo e mais a LDO. Então, nós vamos começar a votar hoje e, no março, amanhã a gente encerra. Um acordo entre o Executivo e o Legislativo em relação às emendas na LDO foi firmado durante uma reunião nesta terça-feira entre assessores do Palácio Rio Branco, deputados da base aliada e o próprio governador. Durante a reunião, também foi discutida a votação de outros projetos do Executivo aqui na Assembleia. Um deles trata de um empréstimo que o governo pretende fazer ao BNDES, no valor de R$ 124 milhões. O deputado Moisés Diniz, que ao longo das últimas semanas fez críticas duras ao governo, defendeu a aprovação de mais um empréstimo para o Estado. Vou expor na tribuna o nível de endividamento de cada Estado e só vou fazer a defesa porque tenho esses dados em que o meu Estado do Acre ainda tem condição bastante de fazer endividamento para poder investir em ações que gerem emprego e gerem renda. Depois de algumas semanas com a base aliada praticamente agindo como oposição na Assembleia, os sinais de mudanças foram claros nesta quarta-feira, fruto da reunião dos deputados com o governador. O governador também agradeceu ao apoio da bancada aqui governista, dizendo que os compromissos estão reafirmados todos os dias. Ele tem muito interesse em continuar todos os trabalhos, principalmente o Ruas do Povo, que é um trabalho de saneamento básico que atinge toda a camada social, principalmente as mais carentes.